Opa pessoas, tudo bem? A SPT muda a programação novamente, tá gente? Ó, roda, roda, vai para as tardes, oi! Olha, cada maluquice, enfim. Vocês vão ver a partir de agora, mas antes de eu de renovar o nosso convite pra quem é novo ou nova, se inscreva no canal aí, ativa o sininho de notificações, tá gente? Por favor, não vacila aí também, deixa o seu gostei no vídeo, comenta, compartilha, e meu estraguei, meu TikTok, tá? E no meio do vídeo também tem o grupo do fã, pra quem quiser participar, enfim. Vai tá aí aparecendo no meio do vídeo, entre as notícias, tá? Enfim, pra fazer aquela transição e divulgação ao mesmo tempo. Simbora pras notícias, que hoje o negócio tá bom e daqui a pouco eu tô de volta. Pessoal, o Silvio Santos pode colocar repórter para substituir Patrícia em programa. Como assim foi? Ele pode tirar a própria filha do programa, vem pra cá e colocar essa repórter? Não acredito que o Cici... Gente, vindo do Cici, nunca duvide de nada, viu? Viu, viu, viu? Pode ir lá pra não vir, minha mãe dizendo que vai lá na casa da minha tia. Só não demore muito, viu? Vamos lá. Fecha o portão. Fechou. Sem previsão para voltar aos estúdios do SBT, Silvio Santos continua de olho no desempenho da repórter Ariane Rolim, tá, gente? Nos programas da casa, tá, gente? O desejo do comunicador e empresário é colocar jornalista para apresentar o Vem Pra Cá, ao lado de Gabriel Cartolano, Patrícia, assumir o comando do PSS e ter conseguido reconquistar o público perdido com as reprises nas noites de domingo. Gente, eu vou aqui fazer um rápido elogio à Patrícia. Ela tá se saindo muito bem. Eu acredito que muitos de vocês aí estão acompanhando. Está vendo... Gente, ela nasceu pra programa de auditório. Foi um erro a escalação dela no Vem Pra Cá, gente. Eu tinha criticado isso, né, desde o início, ó, desde o início. Mas eu dei uma chance à Patrícia, né? Por ela ser ela, enfim, né, ela é carismática, espontânea. Eu dei uma chance, mas a gente viu aí, né, com as polêmicas que teve com o LGBT, enfim, que ela realmente, e até mesmo sem polêmica na apresentação, a gente vê que ela tenta se jogar, ela apresenta de uma forma animada. Inclusive, eu acho ela mais animada que o Cartolano. Mas mesmo assim, a gente vê que ela realmente não queria, lá no fundo, estar ali. Que ela queria realmente estar com o povão, num programa de auditório, enfim, que eu acho a cara dela. Inclusive, eu gostei do programa Silvio Santos ontem pra caramba. Eu acho que o Bozo, a gente viu na cara dela, sabe, enfim, a felicidade, assim, de ver o Bozo. Ela lá com a Vini, né, do Aú, late coração, cachorro, late coração. Aú, late coração, cachorro, solta aquele vão. E o toque assim mesmo, escutem lá pra vocês verem. E também que eu te rir. Mas o dono da lancha é o cabeça branca. A champanhe que manda é o cabeça branca. Porque a novinha na hora da selfie. Junto com as amigas o coroa nunca aparece. Pois é, né? Se eu contar pra vocês, gente, que aqui pertinho de eu morro... Quer dizer, pô, eu tô sendo generoso de dizer que é pertinho, né? Porque lá no final da rua, eu moro no início da rua. Eu desço lá no final da rua, gente, num sol quente. Quase meio-dia, andando... Ó, Jesus. Eu e minha luta. Ainda bem que minhas aulas vai terminar dia 10, né? Que parece que adiantaram. Eu ia terminar dia 20, alguma coisa. Adiantaram, né? Ainda bem. Obrigado, senhor. Viu minhas preces. Ai, meu Deus. Porque, gente, é uma luta. O que eu vou dizer pra vocês. Enfim. Aí tem uma lancha aqui perto. Eu vou tentar tirar uma foto. Eu vou tentar filmar. Porque a rua é bem movimentada. Eu tenho medo, né, gente? Pra não ser assaltado também. Porque o povo... Do nada eu tô andando. Do nada eu paro. Pego um celular. O povo me achar doido, me achar maluco. Enfim. Mas, gente, eu juro pra vocês. Tem uma lancha enorme. Enorme. Gente, olha. Um dia eu filmo, tá? E mostro pra vocês. Eu mando no grupo do fã. Voltando aqui ao assunto. Porque eu sou muito... Eu sou muito aleatório. Eu tô gravando. Aí, do nada, puxo outro assunto dentro. Enfim, porque eu lembrei da lancha. Quanto é a música da lancha. Eu lembrei da lancha, velho. Que eu passo assim, eu olho assim e falo... Puta que paru, gente. Uma lancha. Gente, uma lancha do tamanho de uma casa. Juro pra vocês. Uma lancha enorme. Parada ali. No meio da roça. Uma hora eu filmo pra vocês, irmã. Uma lancha branca linda, ó. Com branquinha assim se destaca. Enfim, ó. Que já tem tempo que aquela lancha tá ali, viu? De acordo com informações do colunista Frávio Rico. Do R7 nos bastidores da emissora Paulista. Uma forte aposta no trabalho da profissional. O que pode levá-la a ser fixa como apresentadora do programa matinal. Já a gente tem em breve. Com a mudança da atração, Patrícia ficaria dedicada ao programa dominical do pai. Enquanto ele não resolve voltar ao trabalho no centro de televisão da Araguera. Mas aí que tá a questão. E quando o Silvio voltar? O que vai acontecer? Ele vai dividir o espaço do programa dele com a Patrícia? O que eu acho que seria uma boa. Ou então os dois vão fazer juntos? Ou então a Patrícia vai voltar pro Vem Pra Cala? Vai assumir um novo programa? Enfim. Eis a questão. Não adianta efetivar a moça pra depois tá tirando. Que eu acho uma puta sacanagem, né? Da pessoa tá gostando, se soltando, né gente? Vai lá e tira. Enfim. Coisas do SBT. Eu não duvido disso acontecer, não. Em Júria, Ariane, gente. A equipe do Vem Pra Cala foram agredidos durante a gravação de uma repórter sobre a grávida de Taboaté. Ai, a lendária grávida de Taboaté. Mas, gente, eu não acredito como o povo em 2012 ou 2011 caiu naquilo. Gente, a mulher com uma barriga desse tamanho. A mulher parece que tá com uma barriga. Sabe aquelas bolas que você vai... Aqui onde eu moro tem um lugar que se chama Estrofeira. É Exo... Enfim. Eu esqueci o nome do lugar. Mas eu acho que não tá nem mais tendo por causa da pandemia. Mas eu acho que até 2019 tinha. Ano que vem é capaz de voltar, né? Com todo mundo vacinado, graças a Deus. A Escrofeira... Ah, falei o nome certo agora. É um lugar que vai cavalo, enfim, né? Pra ver os cavalos, ver pavão. Fui uma vez só. Em 2009. Quase passei na Globo. Ou onde? Eu sempre... Sempre abati na trava de passar na Globo. Mas em nome de Jesus eu passei. Minhas coxas passaram lá na Globo, né? Teve esse bairro. Enfim. Ai, fã. O raio não vai. Se acaba. Porque eu vou contando as coisas. Enfim, deixa eu voltar pro assunto. Fã, para de ser aleatório, garoto. Os profissionais, gente, tá, gente? A gente tentou promover o reencontro de Cris Flores com a pedagoga Marília Verônica Aparecida dos Santos e ficou conhecida em 2012 como uma falsa grávida. No entanto, um homem acabou agredindo os funcionários do canal durante a gravação, tá, gente? Uma absurda. Ao chegar na casa da mulher, a equipe da emissora Paula já foi surpreendida por um homem que bateu na câmera e machucou a mão da repórter Ariane. Um dos dedos da jornalista sanguou e a equipe desistiu de tentar entrevistar a Maria Verônica. Cris estava no palco do Vem Pra Cá, acreditou com a agressão. Então, o marido dela entrou em contato com... entrou na casa momentos depois, tá? Talvez, para ela, já esteja superado, mas o marido pode não ter superado ainda. Deve perguntar como ele não descobriu que a gravidez era falsa. Deve acusá-lo de ser cúmplice. Deve ser difícil. A pessoa fica prisioneira da própria mentira, disse Cris. Na época do caso, a prestadora Fofocalizena trabalhava no programa Hoje em Dia da Record, tá, gente? Que também é um programa matutino. Enfim, vocês conhecem. Ela conta que desconfiou que o volume da barriga fosse um enchimento e disse que Maria Verônica que não acreditava nela. Alguns dias depois, a reportagem... uma reportagem mostrou a farsa. Enfim, eu não acredito, gente. A mulher com a barriga, parecendo aquelas bolas gigantes que você compra... Como eu falei aqui na Escrofeira, enfim, né? Que a Escrofeira é um... é... é um evento de... de cavalo, enfim. Aquelas bolas enormes. Gente... Enfim, mais falsa do que a grávida de Tabu até. Enfim, quero saber. A moça, gente, merece ou não merece ser efetivada no Vem Pra Cá? Ah, gente, ó... Eu não vou mentir pra vocês que se pudesse, eu colocava a própria Cris, né? Ou então a Cristina Rocha, ou então a Lívia Raik, enfim. Ela não seria... Se eu pudesse fazer uma lista de... Ah, pessoas que eu gostaria de que apresentassem Vem Pra Cá. Talvez eu colocaria a Ela e talvez eu colocaria a Nádia, mas... Não colocaria a Ariane, não. Mas quem sabe, né, gente? O Cartolano foi... foi chegando, né, devagarinho. Tá aí hoje, acho que foi... Dessa última década, talvez, seja o nome descoberto pelo SVT. Porque a gente também, né, gente? Não vai colocar Dudu Camargo pra... enfim, né? Enfim. Nome relevante a si mesmo que talvez no futuro da emissora seja um grande apresentador. Só o Gabriel, né? Mas, enfim. Quero saber o que vocês acham aí da Ariane Rolim. Enfim. E você aí, quer entrar no grupo do Fó? É muito simples, tá? Vai lá no meu estragão, rouba F, bom dia. Me manda uma mensagem. Eu vou analisar, tá, gente, o seu perfil. E vou te liberar o link pra você poder participar. Ó, tem mensagem aqui. Deixa eu ouvir os áudios do Caio Augusto, tá, gente? E eu vou falar um negocinho também aqui, tá? Eu vi um comentário lá no Twitter e eu concordo plenamente. Essa nova programação do SVT vai pegar em cheio as donas de casa. E se bem feito, vai fazer sucesso. E aí, ele fala assim, que o que seria perfeito é se ele fizesse um cenário solar pro roda-roda. Ou seja, um cenário com... Um cenário claro, tipo branco, entendeu? E eu concordo, porque o roda-roda, ele é preto, né? E aí, de tarde, fica meio ruim. Então, um cenário branco ficaria bem legal. E aí, ainda mais se a Patrícia ficar igual a Rebeca, colocando música, isso vai atrair público. É, concordo. O cenário do roda-roda é bem escuro, né? Como vai passar a tarde, eu acho que eles poderiam colocar um cenário assim, mais iluminado. Enfim, com a cara das tais, né? Mas, enfim. Bomba, pessoal! O SVT muda a programação e volta com a exibição diária do roda-roda-roda-jequiti. E isso vai dar a partir da próxima segunda, dia 29, tá, gente? Não acredito, fã. Imagem Amor vai rodar? Calma lá, que já já a gente chega nesse ponto, tá, gente? Tem uma boa e uma má notícia pra vocês, tá, gente? Mas, daqui a pouco, eu falo. O SVT acaba de definir como ficará a sua programação. Vespertina, a partida próxima segunda-feira de 29, pressionada pelas consultoras da Jiquitique, cogitaram iniciar um movimento grevista por conta da queda das ventas dos cosméticos da empresa. A emissora de CC decidiu retornar à exibição dos episódios diários do roda-roda. O programa, no entanto, não voltará ao seu horário original e será a ser transmitida segunda-feira, entre 13 e 15 e 13 e 45, antes, às 12h15, será a vez do caso de família, tá, gente? A rede não apostará na exibição de uma terceira novela mexicana no primeiro momento da modificação estrutural. De acordo com o memorando enviado para as afiliadas de todo o país, na manhã desta segunda-feira de 22, obtido em primeira mão pela reportagem do TV Pop, os folhetinhos da televisão inicialmente ganharam mais espaço durante a dobradinha entre as últimas semanas de coração e domável e amanhã para sempre. O espaço das novelas da tarde começará pontualmente às 17h e chegará ao fim por volta de 19h45, 19h15 e 19h20 para as afiliadas, tá, gente? Que tem programação local nessa faixa das 7h, a qual encrua a TV Aratu, tá? Pra quem não sabe, eu moro, né, gente, no estado da Bahia, em Feira de Santana, estado da Bahia. Porém, a partir do dia 13 de dezembro, haverá uma terceira faixa fixa de novelas mexicanas. Por isso que eu falei que eu tinha uma boa e uma má notícia, vocês sacaram agora, entenderam? A emissora de Seu Santo apostará na novela Mar de Amor, tá, gente? Né? Eu costumo chamar Mar de Barracos, né, meus queridos? Enfim, entendedores entenderão. Entre 17h e 17h45, horário em que irá entrar no ar, representação de amanhã e para sempre. Eu te dou a vida, por sua vez, permanecerá esse horário habitual entre 18h30 e 18h45, tá, gente? Depois vem o SBT Brasil. As mudanças na programação também provocaram uma leve alteração no horário do Fofocalizando, tá, gente? Que vai mudar de horário, tá? A revista diretora em que entrará ao ar depois do Roda Roda às 13h45 e passará a entregar para as novelas mexicanas. Até então, o caso de família era o responsável por fazer a transição de público para os Florentinantinos. Internamente, há expectativa que o programa comandado por Cris Flores consiga ser mais competitivo diante do Cidade Alerta. Eu aviso, vocês avisam. Enfim, né? Já que ele perdeu fôlego com o crescimento de prova de amor. E será que o Luiz Ricardo vai ter força, né, gente? Pra poder competir? Porque não adianta. Não é porque às vezes, gente, eu vou logo dar minha opinião aqui. E às vezes as emissoras, ah, a gente vai mudar o horário de tal atração. Eu vou colocar tal atração pra barrer outra atração de uma outra emissora. Mas assim, meu amor, não adianta você jogar o Fofocalizando pra 13h45 da tarde. Atualmente começa 13h15, né? Adiar em 30 minutos o começo e botar o Roda Roda ali, né? Vocês já se perguntaram, será que o Roda Roda vai ter força pra competir com a novela da Record? Enfim, né, gente, né? Às vezes eles têm essas ideias, mas não pensam, né? Será que isso aqui vai ter força, né, pra bater com isso aqui? Enfim, bora lá. Na primeira... Desculpa, gente. Na semana passada, a Tau TV Pop antecipou em primeira mão mudança de horário do telebarraco comandado por Cristina Rocha, tá? Pra quem não sabe o caso de Família, toda programação de tarde do SBT vai mudar de horário, né? Enfim, quem assiste o meu programa aqui todo dia, tá ligado, né? Quem não assiste, né, deve tá sabendo aí por alto. Mas enfim, tá, gente? Com a mudança de horário do show do dono do baú, as parceiras do SBT espalhadas pelo país vão perder cerca de uma hora de espaço para seus programas locais. Até sexta-feira, as transmissoras da rede podem produzir conteúdo até o horário de início atual do Fofocalizando por volta de 15 e 20. A hora extra, no entanto, era uma espécie de cortesia do canal. Como eu expliquei, se você quisesse, né, era obrigatório você exibir. Mas se você quisesse, você teria só uma hora aí extra pra você continuar passando o conteúdo local, senão se asfaçavam as séries ou o que tivesse passando ali. O fim da virada local da Espertina já era oficialmente às 2h15, mas o espaço adicional era liberado justamente pela ausência de formatos relevantes do programa de fofocas. A satisfação do telebarraco também culminará com a redução do espaço destinado ao Bordinho e companhia para a grande São Paulo. O programa infantil, tá, gente, é exibido até o início do Fofocalizando e ocupa todo o espaço destinado à programação regional das parceiras da emissora. entre 11h03 e 20h, agora vai ser de 11h às 2h15 da tarde. Enfim, tá, gente? Ufa, né? Já falei aqui, né, gente? Enfim, eu quero saber o que vocês acham aí. Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Eu acho, gente, que as chances de dar errado são mais grandes do que as chances de dar certo. Mas, enfim, né, como eu não sou o dono da verdade, né, eu quero saber de você aí que tá me acompanhando. Você acha que o roda-roda 3h15 vai ter força pra bater com a recó? Eu acho que não, né? Mas é acreditado, né, gente? Vai que, né? Não podemos nunca dizer não... Acreditado, né? Nunca diga nunca, né? Mas analise as possibilidades, né? Enfim, nunca diga nunca, mas analise as possibilidades. Há mais chances, no meu ponto de vista, acredito que, no ponto de vista de quase todo mundo, de dar merda, né? E merda daquelas bem cheirosinhas. Enfim, gente, né? Ai, ai. Ai. Tava faltando, né, gente? Pra gente poder aí, né, virar o ano na paz do Senhor. Uma grande imunância na programação. Silvio Santos estava nos devendo. Tá aí. Ai, ai. Eu só fico feliz porque eu sei que mais de amor tá garantido. É que eu pensei que mais de amor ia rodar. Mais não, mais de barracos. É dólar de um beijo. É dólar de um sonho. Oh, 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 oh. Má de amor. Ai, fã. Oh, deu 17 horas e eu já vou estar lá, gente. Que eu já não perco minhas mexicanas por nada. Por mim, tinha mexicana de 4,5 até... Ou, enfim. Seria meu sonho, como diriam aí nesse Brasil, né? Infelizmente, Foda Budia não é dono da programação da SBT. Porque se eu fosse... Ai, ai. E eu não preciso mais testar nada. Ei, testar nada. Estou convencido que você é meu grande amor. Testa nada. Testa nada. Também não estou a fim de gravar uma segunda divulgação. Pois é, gente, né? Vou ver aí se eu mudo o formato. Já tirei a vinhetinha, né? Do amor é mil, não queres, três, 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 três. Aí o Vaz e outros de vocês podem perguntar assim, mas fã, é definitivo? Nada no meu giro do fã é definitivo, meus amores. Simplesmente quis mudar. Assim como eu posso. Ah, gente, eu mudo às vezes. Às vezes eu coloco notícias antes da minha primeira parte. Enfim, eu mudo. É bom mudar o formato, né? Enfim, né? Ai, ai. A maquiagem da Arya aí, né? Deve ser cara que só... Azorra. Ai, ai. Arroba F. Bom dia. Bom dia. Peraí, ô, pô. Sumiu? Que merda. Volta e meia soma. Não sei por que eu não tiro. Arroba F. Bom dia. O meu Instagram me segue, me acompanha. Tem stories pra você ver. Tem foto pra você curtir e olhar. Tá, gente? Tem também mensagem pra você me mandar. Muito obrigado, Vini. Me mandou aí o link, né, gente? Do Roda Roda. Muito obrigado, tá? Muito obrigado de coração. Deixa eu ver o que o... Ah, não. O Strom. Deixa eu dar uma olhada antes. Ah, ele me mandou também. Obrigado, viu, Strom? Então... Enfim, deixa eu pegar uma terceira pessoa aqui. Fernando Almeida. Misericórdia, gente. Vocês me mandaram, viu? O Vitor Gabriel me mandou também essa notícia. O Raim me mandou. O Raim também. Teve o grupo. Outras pessoas me mandaram. Enfim, muito obrigado, tá, gente? Quando tiver uma notícia legal, me manda também. Ah, fã, mas se eu não tô no grupo, me manda aqui no direct, gente, tá? Pode me mandar notícia. Pode interagir comigo aí. Pode me chamar pra conversar. Porque às vezes eu sinto que a galera é meio tímida. Eu fico pensando assim. Ai, meu Deus, o fã não vai me responder. Eu não vou te responder. Valeu, eu tô todo dia aqui respondendo. Eu tô todo dia aqui divulgando, estragando. Eu vou te responder. Da onde vocês tiram isso? Enfim, tá? Valeu aí a todo mundo que me mandou, tá? E se você ainda não tá interagindo comigo, em nome de Jesus, mude essa ideia aí. Mude esse conceito e comece a interagir. Faça o bem pra você mesmo. Também pra mim. Quando eu voltar é com a divulgação do TikTok, tá? Hoje eu vou fazer uma divulgação só pra cada coisa. Gente, parece que foi ontem, mas há dois anos, tá, gente? Enfim, no dia 21 de novembro de 2019, o Brasil recebia a notícia da fatalidade que vitimou o Gugu. Eu me lembro que o giro do fã não existia, né? Mas eu já gravava notícias soltas, né? E eu trouxe aqui a notícia da morte do Gugu, tá? Esse vídeo, nem sei se existe, porque ainda, né? Porque eu já apaguei muita coisa dessa época, né? Mas enfim, eu me lembro que eu noticiei aqui. E o apresentador, gente, sempre foi uma figura muito querida pelo grande público e, com certeza, faz e sempre fará falta na TV aberta, né? Enfim, o Gugu, o Paulo, o Gustavo, a Marília Mendonça, são pessoas que a gente só via na televisão, mas que parece que a gente conhecia, né? E tão simples, e tão, assim, sabe? Parece que a gente poderia chamar a pessoa, vem cá, vem aqui na minha casa, vem comer uma creme crack, vem tomar um suco, né? Um kisuki da maratá. Gente, aliás, aquele kisuki da maratá, um veneno, aquele de uva, então, sangue de Jesus tem poder. Ô diabo doce! Deus dos defenderás! Enfim, gente, eu quero saber se vocês sentem falta do Gugu, se vocês gostavam ou não dele, enfim, comentem aqui embaixo, tá? Ai, ai, daqui um dia, coopera até quatro anos da morte dele, do Gabriel Diniz também, dois do Paulo, dois do Pacis, dois da Marília, enfim, o tempo tá, ó, voando, enfim. Triste, né? Triste, revoltante, muito triste, né? Até hoje não aceito, mas temos que seguir a vida, né? Thank you, Nex. Homem pra sentar, você e vocês querem amar, uh, homem pra sentar, você e vocês querem amar, maravilhosa, tá? Te quebra barraco, tá, gente? Nunca estava dela na fazenda, ela achava um poço de ignorância, né? Mas ela, como pessoa, eu acho bem, bem legal. Arroba F, bom dia, me segue, me segue, me acompanha, esse é o meu TikTok, e aí, tá, gente? Me segue aí, manda mensagem, né? Se tiver, ah, não, não tem opção de mandar mensagem, ah, não, tem, mas o meu é, é, é o Lite, né? Enfim, por que você baixou o Lite, fã? Porque, gente, meu Instagram, eu tava vendo, foi uma pessoa que falou que a memória, acho que foi o Joelson que falou que a memória do, 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 do celular dele enche muito com o WhatsApp. O meu não é com o WhatsApp, não, o meu é com Instagram e TikTok, gente, e Twitter, e Google. Gente, o que que é isso? Mas eu acho que o Twitter nem tanto, mas o Google, Instagram e TikTok, TikTok agora não, porque eu baixei o Lite, né? O Lite tem, como você limpar o cachê, você vem aqui, aí, tá vendo o cachê? Ó, 31,94 de meber, né, de memória. Mas o TikTok normal, Deus nos defenderá, enfim, tá? Então o conselho, gente, vai pro Lite, vai pro Lite, baixa o Instagram Lite, o Instagram Lite é ruim, né? Eu baixei, não devorei nem 30 minutos, desinstalei, me arrepedi, botei o outro de novo. Ruim, 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 gente. Fica com o teu estragão normal mesmo, agora o TikTok parte pro Lite, o Lite é bom. E aí, pessoal, curtiram a mudança? Sim ou não? Comenta aqui embaixo. Mas olha só, gente, continuem se cuidando, tá? Em nome de Jesus, quando sair, usa máscara, leva o álcool gel. E se você ainda não se vacinou, se vacinou ainda, tá na metade, vai lá, completa seu sistema vacinatório. Faça igual o Caio Augusto, que comemorou pra caramba ontem no grupo do fã, porque finalmente, acho que a partir do dia 1º dos 12, alguma coisa assim, vai liberar, né, pra idade dele, pra tomar a segunda dose, graças a Deus, né, Caio? Enfim. Então é isso aí, ó. Beijos, fiquem com Deus. Tem algumas notícias que eu ia trazer pro Giro do Fã de hoje, mas como eu cheguei atrasado, e também eu quero colocar esse vídeo, eu sei que não vai sair em 3 horas, porque é impossível, né? Já é 1 aí, 1h44, tem que gravar, tem que editar, tem um monte de coisa. Mas enfim, pode passar amanhã, pode passar. Enfim, é isso aí, tá? Beijos, fiquem com Deus. Amanhã eu trago as notícias que faltaram. Pode passar, mocinha. Pode passar. Dá um oi pra galera aí. Uuuu. 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 Obrigado.